Tu és a luz que me guia Minha razão, minha alegria Em Ti encontro minha paz Para sempre Tu serás Santo, santo é o Senhor Rei dos reis, meu Salvador Teu amor me faz viver Tua graça me envolver Em algumas lutas e dores Eu sei que nunca me deixas Tua promessa me sustém Em Ti encontro meu bem Santo, santo é o Senhor Rei dos reis, meu Salvador Teu amor me faz viver Tua graça me envolver Tua graça me envolver Em algumas lutas e dores Eu sei que nunca me deixas Tua promessa me sustém Em Ti encontro meu bem Santo, santo é o Senhor É o Senhor Rei dos reis, meu Salvador Teu amor me faz viver Tua graça me envolver Com todo meu coração Eu te entrego minha adoração Tua verdade é meu viver Sempre a Ti vou pertencer Oh, 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 oh Meu Salvador Teu amor me faz viver Tua graça me envolver